E as vacas, o raio é coelho mesmo, o estumou. Isso aqui eles arrendaram, esse pedacinho de pasta aqui, vou apanhar o gado deles aí, para tirar o leite aí. Imagina aqui para baixo, dar uma casa caprichada aqui, fazer uma piscina, uma da hora. Olha aí, nossa. Tchau, tchau. 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 Tchau.